Estreando mais uma série nova aqui no canal, hoje a gente vai fazer algumas partidas na ladder utilizando um time completamente randomizado, sorteado, o que vier veio. Então vocês vão ficar muito surpresos com o que a gente vai fazer hoje nessa PS Live, né? Que não é bem uma PS Live porque a série é outra. Então fica ligado que logo depois da vinheta eu explico tudo. Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje estamos de volta com uma série nova aqui no canal. Hoje a gente vai randomizar completamente uma equipe. E aí com essa equipe randomizada a gente vai jogar alguns jogos na ladder. Vamos nos colocar à prova porque isso é realmente muito difícil de fazer. E eu vou utilizar uma ferramenta que é o randomizador de times lá do site do PokimMD. Depois eu posso até disponibilizar para vocês o link caso você queira brincar depois. Mas basicamente o que tem aqui nesse randomizador? Você vai dizer para ele qual que é o metagame que você quer. No caso a gente quer o metagame que estão dentro de Sword and Shield. A gente vai utilizar o overuse de hoje, mas você já pode colocar nos comentários sugestões para os próximos vídeos e a gente pode randomizar outras tiers para essa série sem maiores problemas. O standard aqui é a informação que diz para a gente se serão sets padrão da tier, se serão sets incomuns, que daí seria o hit. Então sets incomuns, pokémons incomuns dentro daquela tier, ele vai sortear dentro desse hit. E o mixed é misturadão. Eu quero esse misturadão para a gente ter algo minimamente balanceado. Não vamos colocar só hit, porque senão é só fumo também. E bom, é isso. Então eu vou dar uma randomizada aqui para vocês. Então um, dois, três e bora. Tá, a gente não viu os dois últimos pokémons. Eu nem olhei para a tela ainda para ver o que saiu, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Se a gente tiver algum pokémon que se casa com uma estratégia específica que não está completa dentro do time, a gente vai randomizar de novo. Por exemplo, se aparece um Raulutia Grass Seed. Raulutia sem consumir a Grass Seed, ele é inútil. E se não tiver a Grass Terrain em campo, ele não consome a Grass Seed. Então nesse caso a gente randomizaria de novo, entendeu? Então vamos lá, agora sim eu vou olhar o que veio. Landorus, Sub-Swords Dance, eu adoro esse set, só que eu gostava mais que um Salak Bear. Choice Specs Magnezon. Meu Deus, eu estou vendo coisas ali embaixo. Heavy Duty Boots, Dragapult. Girashi Choice Scarf. Machamp. Bom, a gente não tem Razor Control, né? É isso. É, é isso. A gente não tem Razor Control. Bom, Machamp vai ser legal de tentar fazer funcionar, cara. E o Seismic Toad, Swift Swing. Ele é chuva. Eu acho que eu vou manter, vai. Tipo assim, não dá pra dizer que ele tá full... Peraí. Eu tenho como atualizar só ele. Mas não, não vou mexer com isso, aí é sacanagem. Eu vou exportar isso aqui mesmo, porque assim, ele não tá inutilizado. Ele não é um Raulutia sem consumir Grass Seed, por exemplo. Então, é isso que temos. É isso que usaremos, tá bom? Então, temos aqui, então... Landros Sub Swords Dance. Magnezon e Choice Specs. Dragapult e Heavy Duty Boots. Girashi Scarf. Machamp. Flame Orb. Guts. Legal. E Seismic Toad, Life Orb, com Rocks. Me parece ok. Inclusive, o que vocês estão vendo aí é exatamente o que aconteceu agora há pouco. Agora sim. Agora há pouco aconteceu isso, que eu gravei um vídeo inteirinho sem ter a tela certa. E daí eu perdi o vídeo todo. E vocês não têm noção. Tinha ficado muito bom. Inclusive, eu recortei um pedaço desse vídeo que eu gravei errado, porque eu tinha que compartilhar com o mundo. Tá lá no Instagram e lá no Twitter, que é um sal que eu levei. Meu amigo, o cara me deu o Critical Hit três vezes em cinco turnos. Foi horrível. E aí eu peguei 16 segundos e postei lá. Se você quer ver esse sal, incrível. Procura lá no Instagram ou no Twitter. Os links vão estar aqui no layout em algum lugar. E eu vou procurar a nossa primeira partida, então. E assim que eu encontrar, eu retorno. Ai, 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 ai. A gente vai jogar contra o Stal, cara. Essa vai ser difícil, tá? Mas tudo bem. Até porque se a gente ganha, depois dá pra botar time Stal detonado por time randomizado. Aí é show, hein? Aí é violência. O cara vai ter que sair daqui. Eu vou pôr minhas pedrinhas já, pra já começar a pressionar. Veio o Pax. Nada melhor do que um Earthquakezinho aqui. Pra causar um pouco de dano. E eu queria dizer que o set do... Ih, rapaz. Olha lá. Agora eu vou hard Magnezone na entrada de um desses dois aqui. Quer ver? Quer ver? Fica vendo. Não foi? Rapaz. Eu posso clicar Flash Cannon. Pronto, já perdeu o Ripple Down já logo de cara. Perfeito. É, ele não pode entrar com nenhum desses três. Nem com aquela lá. É, ele tem que vir pra isso, obrigatoriamente. Dá pra ir pro Toad, então. Saque mesmo. Toad já fez o papel dele. Vindamente feito. Vamos pra cá. Eu já vou mandar um knockoff direto. Veio o Ferrotorne. Vou tirar o item dessa porcaria aí. Iron Barbs. Perdeu Leftovers. Mostre-me sua entrada pra isso aqui. Mostre-me. Mostre-me sua entrada pra isso. Clefa, né? Deve ser. Tá bom. Toxapex não é entrada, meu irmão. 32, velho. Você tá louco. Vou meter o knock agora. Eu não tô preocupado, na verdade. Eu posso simplesmente ficar batendo aqui até amanhã. Qual que é entrar? Ah, ele vai entrar a Ferrotorne agora. Vou dar outro cruz pontinho. Não! Playado. Playado. Eu não vou ficar gastando uma champ aqui, não. Esse bicho é problemático. Giraxi na área. Vou clicar trick em alguém. Algo vai pegar Choice Scarf e vai ser a Blisse. Tá ótimo. Pra mim tá perfeito. Vou mandar um wish. E o turn agora. Pra deixar o meu machamp bem bonitinho. Bem fortão. Quer ver? Beleza? Tchoo! Êêêêê! Que alegria! Vou meter uma facade aqui na entrada do Toxapex. Ah, ó. 44. Misericórdia. Mas não é o suficiente ainda Ainda vamos entrar com o Magnezone Ele não tem mais entrada pra isso Então o Volt Switch agora ficou bem safe Porque ele perdeu o Ripple Down E é isso, vocês estão vendo Um time randomizado Destruir Stahl Ah moleque Oi Blisse Ah E o Turninho de novo Beleza Ih eu vou Magnezone O que ele tem pra Magnezone agora Olha isso Tchau Stahl Tchau Ai ai Muito bom Volt Switch saindo Bom dano Partiu o Girashi Partiu o Magnezone Não É Machamp no caso Ele tentou o Protect E não conseguiu É Deve vir o Toxapex aqui Mas eu vou de Close Combat É Adeus Ferrotorne Perfeito Cara o Machamp pressionou horrores Esse time também Você tá louco Ó Pega essa 23 só Poxa que miséria É Vou tirar o item Dessa porcaria também Ele é de Wish Partiu Façade agora Se ele não tiver Protect Tá lascado Exato Tchau Agora o Magnezone E vocês viram Você aí viu Stahl chorou Eu vou achar mais um E eu já volto Segura aí Estamos de volta Depois de bagaçar Stahl Chegou a nossa hora Chegou o momento Mais uma vez Se livrando De Ripple Down O Magnezone Fica livre Para pivotear Eu vou abrir de Toad Deve abrir de Tornados Ele deve clicar no Acoff O que é mais importante Aqui Pedras É bom Também não é lá Essas coisas Vou mandar um Ice Punch Direto É isso Dano é dano Amigo Rocks saindo A partir de agora E possivelmente Vai Packs Talvez Talvez Mas o Busoli É bem safe Aqui Busoli na área É Eu vou hardland Nos primeiros Se ele clicar Toxic Ele foi esperto Vou close Combat Agora eu vou hard Poach E o Torn Ele é Botas Então o Dracometer Deve levar Aqui Não Eu vou pivotear Vou brincar Não Para ele não saber Meu set É mais importante Liquidation E por Pedra Ele foi Ele foi Para o Hurricane Nossa Se ele erra Isso aí Cara É muito Maluco Muito Maluco Agora ele está Na range Veio o Ripple Quanto será que vai tirar Esse Grape Nada Nada E agora além de não ter pedra No campo dele Ele vai descobrir Meu set Isso é triste Ele deve ter Slakoff Earthquake Rocks Toxic Subar aqui Então Exato Me dá free setup Aqui Tem o Busoli Acho que o Busoli Vai estar uma paulada Não vai? Vamos ver 45 Mais as Pedra Mais a Sandstorm Não Mas está tudo bem Vamos Girash Nesse Ice Punch Zero Ele não bateu Item Então eu acho Que ele é Ih Rapaz Ele vai clicar Earthquake Será? Pior que ele está preso Em Ice Punch Ah Se eu fizer essa play Errar Eu vou ficar muito triste Ele não é O que eu achei Que era Ele não é O que eu achei Que ele era Eu vou clicar Trick aqui Vai que eu consigo Ah não Bom Não dá pra dizer Que está completamente Ruim Ele Esse bicho Preso Em Choice Scarf Não é nada ruim Ih Ele é especial Essa não Ele é especial Ok Nossa Esse jogo Vai ser difícil Tá Esse jogo Vai ser bem difícil Por causa Daquele Ripple Down Ah Estou Enferrando Véio Vou diretamente Para o Magnezone É fora Eu vou clicar Toxic Na entrada Do Magnezone Do Ripple Down Quer dizer Por favor Por favor Ah Jogo Desgramado Mano Hoje Está Bem Complicadinho Cara Era O momento Era só O momento Só Mais nada Eu vou clicar Toxic De novo Sabia Que ele ia Fazer isso O cara Ganhou uma Uma chance Dos deuses De fazer E não faz É isso Ele recebeu Um presente Falou Toma aqui Faz isso aí Para nós Não Ele não quis Falou Não Fazer isso aí Não Fazer isso aí Não Vou clicar Ed Na entrada Daquele Ah Não Ele fez Essa play Mesmo Ele ia me dar De novo Um momento Para se Tupar Cara Ah Não Aí Eu não Tenho O que Fazer Mesmo Aí É só Chorar Mesmo Rex Saindo Esse Rex Deve levar Não Ah Não Velho Deprimente Rex Tirou 42 Deprimente Agora Ele deve Clicar Tóxico Que chatice Cara Agora Vai entrar O Busone Tem que Entrar O Busone Senão Você vai Tomar Uma Paulada De Magnesone Veio Tornados Por favor Obrigado Nossa Tancou Cara Que isso Que isso Landros Pô Esse bicho Tem um Bastante Pou Que Defesa Também Agora Deve Vim O Ripple Não De novo Para Tancar Isso Tudo Bem Ele Já Sabe O set Aqui Por causa Das Pedras Complicado Ainda Está Complicado Eu Vou Ter Que Ir Aqui Porque É o Seguinte Ele Já Se Revelou CS Def Então Usa o Finalmente Eu Vou Clicar No Red Dane-se Vai causar um bom dano Não vai? É Lógico que vai Ele deve clicar E o Turn Aqui No Coffee Perdemos Alguma Coisinha Aqui Pex Por que Não? Fox Apex Entrou Hard Para O Glorioso Magne Não Magnezone É Eu não devia ter Feito Isso Ele Clicou Poison Jab Então Valeu A pena Eu Vou Clicar Thunderbolt Me Livrei Disso Aqui Não Deveria Me Levar Em Um Eu Acho Eu Vou Sacar O Machamp Certo O Machamp É o Mais Dispensável Agora Definitivamente O Saque É O Machamp Caramba Caramba O Homem Foi Para Isso Né Meter O Knock Aqui Ao Perfeito Agora É o Seguinte Se ele For Focus Blast Isso Aqui Ganha Se ele For Para Psych Talvez Isso Aqui Ganhe É Agora É o Momento Da Decisão Final Eu Não Tenho Certeza Como Se Vai Se Definir Nossa Specs Mano Ai 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 Eu Não Sei Preciso Calcular Preciso Calcular Eu Não Tenho Certeza Se Dragapult Vai Dar Dragapult Pensivo Pivô Tapo Lele Opa Lele Specs Vai Esse Specs Sai Que Já Me Levo Thunder Wave Se Ela Estiver Paralisada Paralyzed O Hex Levo Então Eu Preciso De Um Full Para É Isso Não Veio E Eu Perdi É Pelo menos Foi um Jogo Interessante Vamos Achar Mais Uma Então E Assim Que Eu Encontrar O Retorno Ok A gente Vai Jogar Com Um Time Bem Interessante É Vejo Zony Sendo Uma Win Condition Sólida E Machamp Também Pode Bater Legal Mas Eu Abri De Landros Para Fingir Que Eu Sou Um Um Falso Suicide Lead Exato Veio Sebuay Tá bom Vou sair daqui Piraxi Piraxi Na área Errou Tricks saindo Se eu conseguir pegar isso aí É bom Isso aí também no trick É ótimo Agora eu tenho Rock Realmente Para Brincar Amigo Quem sabe Isso aí não Fica mais rápido Que eu É Não dá Para pedir Uma parada Assim Também Pult Na área Não é como se Dragapult Fosse fazer Muita coisa Nesse jogo Mesmo Então é isso Return Eu vou Toad Agora Errou Fox Saindo Se ele Fizer o que Eu estou pensando Que ele vai fazer Ele se ferra Ou não Eu vou Clicar Quick Na entrada Do Do Sebuay Mesmo A menos Um Isso pode Ser Interessante Clicar Sword Dense Agora Beleza Eu vou Clicar Stone Ed Agora Se o Sebuay Entrar Ele está Bombando E Adeus Sebuay Adeus Amiguinho No Giraxi Ele é Life Orb Entendi Não dá pra dizer Que não foi Uma jogada Legal Mas eu vou Clicar E o Turn Daqui Mesmo Eita Esse troço Tem Dark Pulse Eu nem Sabia Aí Vivendo E Aprendendo Bom Ele não Sabe Que eu Não sou Water Absorb Então é isso Veio Kiss Eu vou Clicar Spanch Aqui Beleza Valeu A pena Ele errou War Slash Mais uma Spanch Saindo Não vai Acontecer Nada De novo Rocks Oh Que dano Véio Tá Malu Bom Ele não Sabe Que eu Não sou Water Absorb Posso Ser Só Life Orb Né Ele pode Testar Pode ser Malu E testar Mas Eu vou Até ligar O timer Aqui Para dar Uma Pressão Não Deixar Ele pensar Muito Mas Será Que Esse Time Existe Mesmo Será Que Isso Ainda É Random izado Pode Pensar Isso Vai Estar Errado Eu Pensaria A mesma Coisa Tanto É Que ele Quitou Bom Vamos Aguardar Ele Voltar Enquanto Ele Vai Esperando A gente Espera Ver se Nosso Colega Volta Ou Não Eu Queria Pedir Para Você Ficar Atento Com As Nossas Redes Sociais Eu Não Lembro Se Comentei No Começo Desse Vídeo Ou Não Mas Essa Foi A Terceira Tentativa De Gravar Esse vídeo Eu Errei No Enquadramento E Aí Eu Peguei Um Pedacinho Do Nosso Sal Que Teve Naquele Vídeo Foi Incrível Inclusive Aquele Vídeo Foi Maravilhoso Teve Jogadas Excelentes Teve Sal Mas Infelizmente Eu Perdi E Eu Coloquei Esses 16 Segundos Do Muito Sal 5 Rounds 3 Críticos Só Isso Coloquei No Twitter E Instagram Então Vocês Deem Uma Olhadinha Lá E Com Story Então A gente Pode Conversar Bastante Eu Tô Pretendendo Abrir Caixinha De Perguntas Pra Logo Mais Então Fica De Olho No Instagram Lá Também E Bom Eu Vou Procurar Mais Uma Partida E Assim Que Eu Encontrar Eu Retorno Ok Mais Um Time Bem Estruturado É Eu Quero Abrir De Seism Toad Acho Que É Uma Boa No Geral Me Parece Uma Boa Leitura Eu Vou Colocar Minhas Beat Up Uau Uau Intimidar Essa Porcaria Nossa Isso Tirou Muito Dano Cara Que Isso É É Porque É Lead Na Verdade Você Deve Se Tinha Esse Bendy Você Tá Maluco Hum Eu Vou Clicar Noc Entrada Tato Beleza Em Tese É Eu Nem Sab Cara Por Que Que Mano Tá Usando Harry No Zap Desen Overused Mano Tem Bagulho Bizarro E Nem É Life Orb Ele Era Leftovers Tipo What Ele nem É Max Speed Por que Você Tá usando Air Cane Cara Isso Isso Realmente Não Não Fez Sentido Pra Mim Mas Tudo Bem Tirachinho Na Área Clica O Turn O Turn Turn Teve Mystical Fire Ai Exato O O Tato Tirou 30 e pouco Em Bicho Tá Maluco É Isso É O Que É Volt Na Área vamos clicar em turn já leva e não dou informação pra ele, pelo menos vou de girache isso tá complicado, a gente tá quase perdendo pra a gente tá quase perdendo pra garchomp scissor também é um problema porque agora ele sabe que eu sou scarf mas ele resolveu e chomp, mesmo assim tá bom essa não essa não tá perigoso isso ok ultimária eu não sei se hex leva, vamos ver garchomp, scissor distense hex não leva tem cometer oi o bom de eu entrar com o zone aqui na sequência e rapaz sacar essa porcaria aqui ele nem foi saque isso é chocante isso é chocante é realmente chocante a porra nossa nossa isso tirou zero isso tirou zero isso tirou zero acho que eu perdi aqui não eu perdi caramba que porcaria de som eu perdi esse vamos achar mais uma bom bom dito tudo isso dito tudo que vimos nesse vídeo até aqui eu acho que dificilmente a gente vai superar a primeira partida né aquele stallzinho levando um pau sei que vocês gostam de ver isso é bom o que precisamos fazer aqui precisamos manter o landros para não perder de regelec se bem que o side toad também ajuda contra regelec o side toad vai ser legal pegar algumas coisinhas de surpresa eu vou abrir de shirash quebrou de finney eu gosto de clicar em iron head aqui bom dano no landros mas não era o que eu gostaria vou intimidar o landros dele agora e ele clicou em turn foi pra finney eu vou pro zone belo dano eita porra eu vou clicar flashcane na entrada do landros perfeito vou pro meu próprio landros agora ele clicou em turn de novo bom que a finney vai entrar sem poder ficar por muito tempo né eu vou voltar pro zone mesmo thunderbolt saindo ele não sabe o meu set como que eu posso clicar volt ah ele é scarf o desgraçado é scarf bom ele não sabe que eu não sou water absorber então eu vou blefar né é o blefe é o blefe exato agora eu pego um earthquake nisso aqui e gone eita pega muito bom muito bom entra a finney e não sabe o meu set ainda é ele clicou trick pegou a life orb e me deu a choice scarf tá fantástico por mim ele deve vir landros agora eu vou hard girash ele vai sair primeiro eu vou sair primeiro ou ele vai sair primeiro não sei whatever tudo faz iron head aqui é bom demais exato agora eu poderia clicar iron head de novo ou eu poderia ir hard landros é isso que eu vou fazer inclusive ele ficou o que é chocante eu não achei que ele fosse ficar eu vim tapo finney mas agora você não é mais rápida né então aqui você cai deus finney ahn o landros já entra se ferrando aqui eu vou subar no psilotoxic as pedras vou aplicar swords dense ele tem knockoff quem usa landros com knockoff hoje em dia eu não sei eu não usaria vou usar esse bicho aí os hábitos de galar eu não tenho certeza se ele me leva em um com alguma coisa ele é choice band com certeza choice band nossa senhora você é muito choice band não é pouco não tá é eu não sei muito bem o que fazer aqui pra falar a verdade scarf eu sou mais rápido que aquilo agora né ah peraí por eu ser mais rápido meu ice punch vai sair primeiro não sei se ice punch é melhor do que do que liquidation liquidation ainda pega ahn o ice punch o ice punch é bom porque cobre o hydragon exato peito aí não deve ser scarf e o finalizamos assim a gente perdeu algumas ganhou outras mas acho que o intuito da série foi alcançado que é se divertir jogando com pokémons aleatórios tipo seismic toad swift swing fora da chuva machamp que não apareceu tanto assim pressionou bastante naquele jogo contestal é verdade mas acho que o intuito do vídeo se cumpriu e não esqueça de colocar aí nos comentários qual é a próxima tier que você quer ver nessa série será um prazer atender aos pedidos de vocês então era isso gente eu vou ficando por aqui um grande abraço e valeu o 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